Olá pessoal, boa tarde! Hoje a reflexão do dia que eu quero fazer com vocês é sobre ansiedade. E você? Você se considera uma pessoa ansiosa? Você sofre por antecipação? Sofre pelo futuro que ainda nem chegou? Na realidade, gente, a ansiedade é apenas um sintoma que pode estar aí sendo camuflada dentro de algo muito maior. Quem sabe você enfrenta alguma depressão? Talvez a síndrome do pânico? Quem sabe um tipo de toque, que é o transtorno obsessivo-compulsivo? Ou quem sabe até mesmo uma síndrome um pouco mais recente chamada de SPA, ou seja, síndrome do pensamento acerado. Quem sabe você não acorda já com aquela dorzinha muscular, dores de cabeça são constantes, tem a sensação do sono não ser reparador. Talvez você durma poucas horas, ou até mesmo durma por muito tempo, mas você já acorda cansado. Ou tem aquele esquecimento que não era comum e agora estava um pouco mais corriqueiro. Esquece de repente até mesmo o nome do seu colega de trabalho. Esquece onde deixou a chave do carro, a chave da casa. Tem fadiga muscular, sabe, está irritadíssimo, estressado. Todos esses são alguns dos sintomas da síndrome do pensamento acelerado. Pensar é ótimo, mas pensar demais pode ser uma bomba contra a sua qualidade de vida e contra as suas emoções e saúde emocional. Mas como é que surgiu essa síndrome do pensamento acelerado? Na verdade, o excesso de uso de smartphones, o excesso de uso de celulares, de computadores, o excesso de informações, o excesso de consumo, sabe, o excesso de estresse, a péssima qualidade de vida que a gente leva na atualidade, tudo isso cooperou para o surgimento de mais uma síndrome, a SPA. Então, se você se enquadra, né, se você percebeu que você está enfrentando alguns desses sintomas, onde a ansiedade é apenas mais um, mude um pouquinho essa qualidade de vida, altere, sabe, a sua rotina, tente fazer algum tipo de atividade física, tenha uma alimentação mais saudável, pense no dia de hoje e o amanhã chegará naturalmente. E uma indicação de um livro é esse aqui, A Ansiedade, do Augusto Cury, Como Enfrentar o Mal do Século. Na realidade, esse é um mal que está aí. Basta você aprender a geri-lo e a dominá-lo. E ele fala de um modo muito prático, muito fácil de entender sobre a SPA, a Síndrome do Pensamento Acelerar. Então é isso, pessoal. Obrigada aí por ter assistido o meu vídeo. Se você puder, compartilhe esse vídeo, essa mensagem. Quem sabe não vai, né, ser útil para alguém que está distante. E se você puder também, se inscreva no meu canal no YouTube, Natália Duque Estrada. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.